Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket e a gente mais uma vez trazendo aqui pra vocês, galera, episódio número 2 da nossa série de Minecraft Homem-Aranha No Way Home Guerra Sim, galera, estamos aqui na nova área de Homem-Aranha, sem volta para casa, fazendo guerra e estamos no episódio 2 Então antes de começar o vídeo, deixe seu like e se não me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde e 6 horas da noite Galera, eu tô aqui com o Carnificina, que foi o modo que o inimigo me deu, beleza? Eu consegui dar uma farmada com ele na mão, por incrível que pareça, porque ele é um modo forte e porque eu não tinha espada Mas enfim, galera, estamos aqui até que bom, eu consegui pegar essas coisas aqui, galera Não é muita coisa, porém eu consegui pegar e tem algumas coisas ali no meu Ender Chest, tá? Não é muita coisa, mas é algumas coisinhas legais, beleza? Quem assistiu o vídeo sabe Enfim, galera, mano, vamos estar falando aqui pra vocês, enquanto eu vou abrir mais o Duck Block, eu vou estar aqui conversando com vocês Galera, peço por favor que vocês não assistam somente os vídeos de guerra e de vila, galera Porque aqui no canal tem muita série da hora, tá ligado? Tipo Minecraft Mas, a gente faz uns vídeos muito da hora Então peço pra vocês acompanhar todos os vídeos, por favor, galera Que isso daí vai ajudar muito na recomendação do canal Porque se o canal pegar só views em apenas vila e guerra, o canal perde um pouco de recomendação Então galera, agora que eu tô começando a postar 3 vídeos Uhul, dezembrão, então eu peço por favor a ajuda de vocês, tá? O Ender tá com o Deus Simbionte, eu vou ver se eu consigo estar fazendo o Deus Simbionte também Só pra ter uma forma de tá conseguindo bater de frente E eu e o Cuca mudamos, tá? Que somos nós dois os criadores E enfim, não é mais o Cuca do que eu Mas enfim, a gente mudou algumas coisinhas, galera E deixamos mais difícil pra tá fazendo os Crafts Porque tava muito fácil Então agora tem esse daqui, Mega XP, tá? Então pra tá fazendo aqui as coisas é um pouco mais complicada Mas enfim, eu acho que eu vou tá conseguindo fazer, galera Uhul, o Deus Simbionte hoje Porque eu já tenho o Carnificina, que é o mais difícil Então eu preciso fazer apenas dois Venom Que não é uma coisa tão difícil Eu acho que eu até consigo com as coisas que eu tenho ali no baú Se eu tiver errado, eu vou tentar ir chorar, galera É uma notícia triste, né? Eu choro com uma notícia dessas Mas enfim, rapaziada Ali tem uma Shunker Logo, logo eu vou tá pegando aquela Shunker Porque o Shunker é muito importante E safe Vamos pegar aqui a Shunker Branca Nice! Toda série de guerra eu pego uma Shunker Branca, né? Eu acho que a Shunker Branca me ama, cara Tipo, eu acho que eu nasci pra ter Shunker Branca, né, velho? Ah, uma Poção de Força também Porém, não preciso mais de Poção de Força É mal, cara Porque eu tenho o Carnificina E ele tem força absurda, né? Porém, é só quatro minutos de moda Então não é muito tempo de moda Enfim, vamos tá colocando a Crafting Table aqui Tá, galera? Vamos tá guardando as minhas Caps Que eu não quero morrer Vamos tá guardando isso daqui também O que que eu vou tá pegando? A Simbionte Tá, é bom pegar isso daqui Isso daqui que eu não sei pra que eu vou usar Mas enfim, galera Vamos ver se eu consigo tá fazendo aqui Então, o Venom Vamos lá, todos Fiz um Venom Eu quero ver se eu consigo tá evoluindo o Venom Calma aí Venom nível 2 Safe Fiz o Venom nível 2 E agora eu faço esse Venom aqui Tá ligado? Vamos tá guardando isso daqui Safe E agora eu tiro o Carnificina, galera Tiro o Carnificina aqui da minha mão E agora eu vou tá fazendo Ah, beleza Agora eu vou tá conseguindo fazer o Deus Simbionte Beleza? É só pegar aqui o Carnificina Agora faz assim E vamos ver aqui Calma, calma Deus Simbionte Aqui, ó Deus Simbionte O que falta? Ah, só esse Mega XP, galera Bom, esse Mega XP Eu acho que eu consigo tá fazendo esse Mega XP Vamos tá fazendo tudo Se eu não conseguir, é deitar e chorar, galera Se eu não conseguir, é deitar e chorar Tem alguns aqui Hum, não tem Tá, eu consigo farmar Beleza, eu consigo tá farmando Eu vou tá usando então o Carnificina Beleza? Cara, é Pode ser um pouco ruim eu tá usando o Carnificina Mas também pode ser um pouco bom Vamos tá guardando tudo Eu poderia tá usando o Miranha pra tá farmando? Poderia Mas eu vou tá usando o Carnificina Tem perigo? Pacaraca Porém, não tem tanto problema Tá ligado, galera? Vamos tá usando aqui dois Pode tá fazendo uma espada E safe Já que eu não peguei uma espada tão boa Eu perdi a minha depenagem Porque me mataram Então eu vou ter que tá usando aqui a espada Bom, é só matar muito crazy, cara Assim, eu vou ter que matar eu mesmo, velho Que tristeza, rapaziada Que tristeza E é bom andar com cap, né, galera É bom andar com cap Porque o que parece Vai ser muito bom andar com cap Porque isso aí vai tá evitando Levar hit e kill Acho que do Deus que é o Carnificina Que é bem forte Então é bom pegar pelo menos Tipo, algumas caps Quantas caps eu tenho É bom pegar duas caps E quatro normal Pronto Não vamos arregar, não, galera Safe Vamos tá vendo aqui Armadura Pronto, galera Estou bem Estou bem Agora é só ir atrás Sabe de quem? De mim mesmo, galera Sim Vamos atrás do crazy, mano Eu mesmo Caraca Top Top Eu achar eu mesmo Muito top, galera Beleza Vamos tá derrotando eu mesmo Falou, crazy Falou, crazy Sai daqui, largato, mano Oxi Se enxerga, tio Oxi Largato louco, mano Caraca, mano Mob idiota, velho Nossa Galera Mano, eu quero tá fazendo Sabe o que? Vocês perguntaram Qual modo eu vou tá ruxando Essa resposta É muito simples É óbvio Que vai ser o Homem-Aranha Cósmico Que é o modo mais forte Da ano, tá ligado? Então é uma pergunta simples Só que eu vou tá com o Deucibionte Que é um ótimo modo também Pra tá aqui pra começo Depois que eu fazer o Deucibionte Eu já vou tá começando a farmar, galera É... Nos Homem-Aranha, tá? Porque tem que fazer um monte de Homem-Aranha Mano, tem que fazer muito Homem-Aranha Pra tá conseguindo, tá ligado? Fazer muito Homem-Aranha Talvez se eu fazer o Deucibionte Eu possa ir pra treta Ou eu fico farmando Então acho que eu vou fazer um episódio farmando Outro episódio indo pra treta Que nem eu tô fazendo as guerras Porém tem que achar eu, né, velho Tem que achar eu mesmo Não dá pra viver só de Homem-Aranha, né, galera Porque, pô, Homem-Aranha Eu não vou precisar muito de Homem-Aranha, tá? Eu não vou precisar muito de Homem-Aranha Eu preciso só de eu mesmo, cara Bom, eu acho que nunca foi tão difícil achar eu mesmo Achei Não, é zoeira É zoeira, cara Não, é brincadeira, é brincadeira É, eu vi muita galera torcendo, assim, pra mim Falando, Crazy, é só Adam Não tem como você perder Se perder na sua Adam é triste Galera, não é assim que a banda toca, mano Porque o Guerra não é simplesmente Pô, é minha Adam e eu vou ganhar Galera, o Guerra também é sorte, tá? Como vocês podem estar vendo Eu não tenho pilhagem Eu não tenho nada pra estar farmando Tinha que craftar uma espada Então, o Guerra também tem sorte Não é apenas, tá ligado Conhecer a Adam Se você só conhecer a Adam Bom, não passa mais É, porém Você tem que ter a sorte de encontrar pessoas Pra tirar um PvP bom É, quem sair sempre no primeiro episódio bem Quem tá bem no primeiro episódio É normalmente quem vai ganhar o Guerra Então, por isso que o Ine ganha bastante Guerra Por quê? Porque todo episódio 1 ele tá bem Ele consegue sempre ir bem no episódio 1 E é uma coisa que eu nunca consigo, galera Vocês podem estar vendo A maioria das guerras eu fico em segundo E por quê? Eu não fico em primeiro Eu não consigo ganhar Porque meus episódios 1 90% dos meus episódios 1, galera Eu tenho azar É real Eu tenho muito azar No meus episódios 1, cara Então, é bem complicado essa área, tá ligado? De ter a sorte, etc Bom, bandido eu mato, galera Porque eles também dropam o negocinho De fazer o Mega XP Então, bandido eu mato Tá Tem alguém ali voando Deve ser o Ine Então, eu quero ficar um pouco longe do Ine Porque se o PVP tiver 1, tá ligado? Vai ficar um pouco longe, mano Ué Calma aí Calma, eu vou falar com o Ine Barra Pronto, já soltei a do Miguel, mano Soltei a do Miguel Beleza Calma aí O cara apertou o seu troco Eu dou pra ele uma Symbionte, tá ligado? Symbionte, pô É só Se derrotar um Venom Cara, eu acho que ele não deve saber disso Pelo fato de eu conhecer a Adam Eu vou ser um pouco bondoso, tá ligado? Pelo fato de eu conhecer a Adam Ah, aqui o Venom O Venom já é um pouco mais forte Pronto, peguei aqui a Symbionte Vou ver se eu pego até mais Nossa, velho Mob doente, mano Mob retardado Beleza Deixa eu tá guardando aqui Esse negócio aqui, galera Que serve pra fazer o Homem-Aranha Que provavelmente Eu vou tá conseguindo fazer Deixa eu pegar Pega a maçã Nice Quem tá aqui? É o Crimson Crimson tá fora de Nova York Por quê? Qual o modo do Crimson? Isso aqui O que não era fora de Nova York? Pode vir aqui? Eu não sabia Não sei se pode vir aqui Não entendi Não entendi Deixa eu ver o tempo do modo Dois minutos Vou reativar ele Pronto Reativei meu modo Safe Agora eu vou ter quatro minutos, galera Não entendi Por que o Crimson Tava fora do negócio, tá? Porque não podia Não sei na real, né? Não sei Ah, mano Caraca Eu não acho eu, galera Legal, mano Eu não acho eu mesmo, mano Putz, velho Como é tão difícil achar eu, mano Eu falo, galera Não basta só conhecer a Adam Você tem que ter a sorte Olha isso Eu não acho eu mesmo Nossa, bandido Beleza Achei uns bandidos Legal Vou matar os bandidos Mas eu não tô achando o meu mesmo, cara É algo inacreditável É surreal esse azar que eu tô tendo nessa guerra Você fala Você tem que ganhar nessa guerra Mas como eu vou ganhar com um azar desse? Eu não consigo achar eu mesmo, velho Acho que o Crimson quer de lugar alto Mano, que moleque burro Que moleque burro Que moleque burro Que moleque burro Mano Ai, se eu tivesse um fósforo aqui Ai, se eu tivesse um fósforo aqui Tô aqui, ó Não Acho que é o Inê Não 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 É o Inê Calma Eu quero fazer o seu modo Quero fazer o seu modo Quero Quero fazer o seu modo Tô quase acabando Tô quase acabando Tô quase acabando, velho Calma Calma Tô quase acabando, galera Pior que eu tô quase mesmo acabando Porque o Crimson me deu as coisas Caraca, velho Caraca, mano Consegui Caraca, mano Pior que realmente eu tô quase acabando, galera Porque o Crimson Dropou as coisas pra tá fazendo Nossa, velho Que sorte, velho Que sorte Caraca, velho Bom Ainda bem que ele Que ele sabe, velho Nossa Ainda bem que eu também tô quase fazendo o modo dele, né Falta algumas coisinhas, velho Se eu tivesse já achado mais eu Eu conseguiria Mas eu não vou desistir de tá achando eu, tá ligado Nem que eu fique 30 minutos no servidor Mas eu vou tá achando eu, mano Nem que eu fique 30 minutos no servidor, cara Caramba, é eu ali? Não, não é eu Nossa, eu vou ter que sobreviver de matar bandido, velho Caraca, mano É só Homem-Aranha que eu acho E o Largata não droga muita coisa também, mano Então nem adianta Não adianta muita coisa Caraca Nossa Eu lembrei de algo Algo bom Algo forte Que eu posso tá fazendo Sabe o que que é? Doutor Arctops Ele faz com ferro, galera Ele faz com minério de ferro E eu tenho muito minério de ferro, tá ligado? São com blocos de ferro que faz E eu consigo tá fazendo o Doutor Arctops Então eu posso tá fazendo o Doutor Arctops E depois tá rushando o Doutor Arctops 2 Que é um modo que tem muita força Ele tem muita força Ele tem resistência Porém ele não tem regeneração Então o Doutor Arctops 2 É muito da hora, tá ligado? Ele é muito forte, velho Muito forte mesmo Bom, tamo ficando forte nesse guerra Eu não consegui fazer É... O Deus Simbionte Que é o modo que eu queria tá fazendo Porém Eu vou tá conseguindo Opa Porém Porém Eu vou tá conseguindo Mano Eu vou também derrotar esses bichos aqui Que eu vou tá fazendo o modo 2 dele, tá ligado? Vou tá fazendo Calma Beleza Pronto O que que isso aqui tem? Tá, afiação Mais forte Nice Vou tá usando isso Eu não sabia que era mais forte Boa Eu não sei se o Drunk respondeu, galera Deixa eu ver Tá, é menos Tá, vamos lá É menos 6 por 370 Aqui, ó Tá, vou mudar até que bastante Vou dar 8 ferro pra ele É Nice Pronto, galera É Justo, justo Justo, justo Achei justo Caraca, mano Caraca Que top, velho Bom Tá Eu preciso achar o Bruninho Acho que seria uma boa achar o Bruninho, mano O Bruninho tem cara de que tem muito recurso Ele tá muito quietinho Tals Mano Eu só quero achar eu também, né, velho Tá tão difícil achar eu assim, bom Nossa Eu tenho alguém de eletro aqui, velho Eu vou atrás daquele eletro, mano Eu vou farmar modo, velho Muita de eletro Eu devo ser o Crinze Acho que é o Crinze, mano Meu Deus Quem tá de eletro? Beleza Meu Cris, tá vindo atrás de mim Ah Foi mal Achei Que você ia me atacar Foi mal nada Ninguém mandou me seguir, mano Triste Mano, o Inê com o Deus Simbionte E eu de Caneficina Se ele tiver mais cap do que eu Eu morro Porém, se eu tiver mais cap do que ele Eu mato Mas, como ele me ajudou Eu não vou trair o Inê Tá ligado? Sendo bem sincero Eu não quero trair o Inê Então, eu não vou pra cima do Inê Tá ligado? Mesmo sabendo que ia ser um PVP da hora Mas eu não vou pra cima do Inê Eu prefiro fazer meus modos Porque no próximo episódio Eu já vou estar de Deus Simbionte Tá ligado? Porque eu tô conseguindo farmar bastante Vou estar conseguindo fazer a Aranha de Ferro do Inê E vou estar conseguindo fazer alguns Homem-Aranhas pra mim Porque é muito fácil fazer Homem-Aranha Muito fácil fazer Homem-Aranha E eu também já tenho algumas coisas pra eu estar fazendo Homem-Aranha É, eu vou ter que continuar matando só esses bichos aqui, velho Já que eu não acho eu mesmo Homem-Aranha não adianta mais eu matar Porque eu já tenho as coisas pra fazer Homem-Aranha, tá ligado? Eu acho que eu vou estar conseguindo fazer os três Homem-Aranha Do Tom Ronald O do Tobey Maguire E o do Wendell Garfield Na real, eu tenho certeza, tá ligado? Pelos itens que eu tenho Que eu vou estar conseguindo fazer todos os Homem-Aranha Caraca, moleque Que dia, que isso? Solta o pagodinho Só pra relaxar Eu tô feliz Nossa E a gente vai Oh, oh, oh E a galera responde Oh, oh, oh Já chamaram meu nome Caraca, eu tô muito feliz Galera, agora não tem nem como falar que eu não consigo estar fazendo Não tem nem como, não tem nem como Tô feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse... Mano, se eu tivesse filhagem, velho Nesse balão Caraca, é muito estranho derrotar eu mesmo, velho É muito estranho Beleza Nossa, que negócio da hora Deus e bionte Mode on fire Caraca, velho Eu vou estar conseguindo fazer muita coisa, galera Com essa farm de crazy Bom, galera, eu vou ficar farmando aqui Ai, ai, galera Que vida boa Oh, oh, oh Calma aí Deus e bionte Galera Ai, ai Eu fico... Mano, alguém passou correndo por mim Galera, eu fico triste com uma notícia dessas Mas, Deus e bionte Tá on fire E com tudo isso que sobrou No próximo episódio Eu ainda vou estar, sabe do que? Com todos os homens aranhas Todos os homens aranhas Estou triste com uma notícia dessa, galera Muito triste E com todos os homens aranhas